Três pontos importantes, a biópsia e os pacotinhos de informação genética, então só evita alterações que são de origem cromossômica, como uma síndrome. Mas ela não vai evitar, por exemplo, algumas outras doenças ou malformações. As malformações, elas podem ser durante o processo de crescimento, o que não tem relação com alterações cromossômicas nesse caso. E, doutor, todos os embriões que fizeram biópsia e tem normal, eles já são bebês. Infelizmente, nós sabemos que o embrião precisa de três pilares para conseguir chegar a formar um bebê. A informação é um dos pilares importantes para conseguir um bebê. A energia do embrião, que é o que vai fazer com que ele evolua e consiga se reproduzir as células e crescer. E o ambiente. Então, quando nós temos informação, energia no embrião e um bom ambiente, tudo está coordenado, tudo está bem. É aí onde nós vamos ter a chance de ter nosso bebê saudável.